Oi pessoal, nesse vídeo eu venho trazendo as dicas para economizar e lucrar bastante nesse episódio 9 de 2019 da GQT. Na capa temos aí o lançamento desse Shakira Magnetic. É uma estreia internacional agora na GQT. Então vamos lá para as dicas desse episódio que eu separei aí. Bom, a primeira dica aqui para vocês é esse Jolie, essa colônia desodorante feminina Jolie de 100ml de R$ 77,90. Está saindo por apenas R$ 49,90. É 35% de desconto para você consumidor. Essa fragrância, ela é um floral sensual, é bem gostosa e também linda que vem com esse lacinho para presentear agora também. É bem bacana no dia dos namorados, tá? Vamos para a próxima dica. Que é uma colônia masculina. Aire Atitude, também de 100ml. Está com uma economia de R$ 30,00. Está bem bacana também esse preço. De R$ 79,90. Está saindo por R$ 49,90. É o Aire Atitude, com uma economia de R$ 30,00. Vamos aqui para a próxima dica. Essa estreia do óleo, baunilha e avelã está com um preço bem legal. É de R$ 59,90. Comprando uma unidade, você vai estar adquirindo por R$ 34,90. E na compra de duas ou mais, você vai pagar apenas R$ 29,90. 50% de desconto, então. Adquirindo duas unidades desse óleo, que é uma estreia, tá? É um lançamento de baunilha e avelã. Você vai estar pagando apenas R$ 29,90. Comprando duas unidades, tá? Você paga R$ 29,90 cada. Vamos para a próxima dica. As miniaturas, os perfumes minisséries, estão promocionados nesse episódio. Tem de R$ 17,90, os de R$ 12,00, R$ 16,90. Os dos famosos, das estrelas, R$ 17,90. Então, está aí a oportunidade de estar adquirindo essas minisséries nesse episódio. Anitta, enfim. Todos estão promocionados. Mas eu quero chamar atenção para esses estrelas, esse lançamento, que é o Bem Me Quer Sereia, tá? Você vai estar adquirindo esse lançamento que, assim como o Unicorn Love, que tem também, né? Esse vai ter os brilhozinhos também dentro. Então, é uma maneira de você estar aí mostrando para o seu cliente e ver a magia acontecer, a magia das vendas. De R$ 18,00, está saindo por R$ 12,00, tá? Em breve, a GQT vai estar aumentando esses preços. Então, esses de R$ 12,00, provavelmente vai estar vindo agora de R$ 15,00. Então, aproveite a oportunidade enquanto ainda está de R$ 12,00. Outra dica bacana nesse episódio são esses batons à viva Brilho Encantado, que o preço está de R$ 25,90 por R$ 19,90. Tem aí seis cores para você estar escolhendo entre Cereja Realeza, Nudo Favorito, Vinho Fascinante, Violeta Encantado, Réle Apaixonante ou Rosa Princesa. Você pode estar aí adquirindo a sua cor favorita por R$ 19,90. São essas as dicas desse episódio 9. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.